O que está aqui na Bíblia, viu? Se eu não posso, eu estou perdido Não só eu, né? Mais alguns Amém? Romanos 2, só para ver se não é possível, tá? Vamos lá Versículo 28 Romanos 2, 28 Não é Não é o quê? Judeu O que o é? Exteriormente Nem é Nem é circuncisão A que o é? Exteriormente Na casa Versículo 29 Antes é Antes o judeu é O que é? No interior É circuncisão A que é no coração No espírito, não na letra Cujo louvor não provém dos homens Mas de? Você é judeu Então o judeu aqui, segundo o texto É aquela pessoa que tem o coração transformado Cujo louvor não vem do seu exterior Mas vem do seu nível interior Amém, irmãos? Amém Vamos continuar a leção de hoje Aí vem a história Por exemplo, camaradas não devem fazer uma coisa cultural cristã Mas devem fazer com o nosso viviente Princípios, princípios Vamos lá, irmãos Quando aconteceu o programado do Espírito Santo Ah, ok? Não Salve-se, os teólogos e os teólogos O que aconteceu no cenário Com o Deus do Tecóso Foi a obra surpreendente na história Ou melhor, sempre assentente na história Uma experiência singular De acordo com o Marcos Todos os crentes foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras Com qual o Espírito Santo? Que eles conseguiram falar Até aí, tudo bem? Quirinhos e reclamaram Passou a sério Deixa eu apertar um pouco em mim Quirinhos e ciclos falaram lá em Jerusalém Eita Irmãos, por favor Só do sorriso de Deus Que ele vai entender Que o Espírito Santo é bom Aí eu presto atenção Irmãos, ó O que você faz o nome de Deus? Tá? O que você faz o nome de Deus? Fica complicado A primeira coisa que você tem que entender É que quem falou Foi os discípulos Quem falou foi os discípulos Mas quem deu a língua foi? O Espírito Santo E ao falar em outras vidas O que aconteceu com as pessoas que estavam lá? Entendiam Eles entenderam Qual o grande mistério? Por que que eles entenderam? Porque houve interpretação Esse é o perigo do assunto Quem é que deu a interpretação? O Espírito Santo Então, a pergunta é Existe a manifestação de dois donos aos cenáculos? Tanto o dono de falar Como o dono de interpretar? Sim ou não? Vocês estão confusos, né? Ó, o dono de falar em outras línguas Quem deu? E o dono de interpretar? Mas a quem Deus dá o dono de línguas? É a igreja ou é o mundo? E a quem Deus dá o dono de interpretação? Lá no cenáculo Estavam varões religiosos De todas as nações Agora, isso no cenáculo não é em Jerusalém Mas, no cenáculo, quem estava? Era o mundo ou é igreja? A quem Deus dá o dono de línguas? A quem Deus dá o dono de línguas? E aí, eu liberto Esse é o ponto complicado do assunto Aí, vocês falaram no lugar Me expor, mas eu falo com vocês Com muito cuidado A interpretação do assunto não é baixo Então, vamos lá, irmãos Lembra que o Paulo escreve em Coríntios? Abra Coríntios aí, por favor Vou pedir tempo aí para o Paulo entender, tá? Coríntios 12 É, Coríntios 12 Ó, eu estou na igreja visível Desde o meu nascimento E o assunto de hoje É o assunto menos estudado na igreja Sim ou não? Sim Se estudou muito sobre saco, sobre abstinência Mas o assunto de hoje não É simples assim Porque eu quero que vocês tenham passivo Se tiver dúvida, eu não fico perguntando por vocês não Pergunte a Deus e ao pastor Ok? Então, fermenta E fermenta ela adiante Então, o que ele está sendo ensinado? É o mundo ou a igreja? É o mundo ou a igreja? A igreja A igreja não podia ser ignorante acerca dos dons espirituais Aí, Paulo vai dizer, resumindo Olha lá no versículo 4 Há o que, igreja? Mas o Espírito é? Então, Paulo está dizendo aqui, irmão, vindo dentro Há diversidade de dons Mas quem atua é somente um Que é o mesmo, o Espírito Santo E aí, resumindo Versículo 6 Há diversidade de operar fontes Mas ao mesmo tempo que eu pego Há o versículo 7 Qual é o versículo 7? Quem lê? A manifestação do Espírito Concedida a cada um Com exame do nome do Espírito Olha, irmãos A manifestação do Espírito Ou a manifestação do dono espiritual É, para o que for Para o que for Útil Aí eu pergunto Qual era a utilidade Da manifestação do dono em mim Para o que for Qual era a utilidade Irmãos, pensa nisso comigo aí Se não pensa, não está na cidade Qual é a utilidade? Quem estava em Jerusalém? Várias nações Várias nações Quem estava no cenário? A igreja A igreja tinha percebido Que Jesus aonde? Jerusalém Judeia e Samaria Os confins da... Peça atenção Desculpa, amor Quando acontece A manifestação do dono em mim Ali No cenário O que é que os homens escutam? Abra, abra-nos, por favor Atos 12 Essa turma toda Estava reunida Resumindo Olha lá Estava pasmado Versículo 7 Quando chega no versículo 8 Está sendo Então Como é que ouvimos cada um Na nossa própria língua nativa Ou nossa língua natural Eles não são brasileiros Mas eles estão falando Na nossa própria língua Deus continua Ó Parcos Medos Eramitas Eramitas Os que habitavam Na Mesopotâmia Judeia Capadossa Ponto E Ásia Trígia Pampira Egito Regiões da Líbia Pé Pé Sirene Forasteiros Romanos Tanto judeus Como Convertidos Ao Judá Isso Cretenses E Ásias Todos Olha bem Os temos ouvido Olha bem Em nossa própria língua Falar de quê? O que que eles ouviram? Eles ouviram Algo Que engrandecia Quem? Em outras palavras Quem que é Exaltado Exaltado em Jerusalém Os homens Entenderam 100% Isso? Não 100% Não Os homens Alguns Caras Pararam Caras E outros Caras Sem daval Eles são Deve estar Bebando Já viu um bebo Falando? Já viu um bebo Falando? Quanto mais Estrangeiro ele fica Ele sabe falar de tudo Não tem nada Então Na ideia deles Só pessoas cheias de merda Faz isso É gente pensando Mas não é todos que pensavam assim Aí presta atenção Quando o Espírito Santo Age Dessa forma Em Jerusalém Cria um alvoroço Onde? Onde as pessoas estão Amém? Lembra Vocês vão ser minhas Quando eles entram na festa Deus Chamam a atenção Da turma Eles ficam assim Meio Passa o mar Agora o que está acontecendo? Olha a sequência do texto Versículo 14 Pedro porém Ponto sem pé Com os ondas Levantou a voz E disse Homens Judeus E todos Que habitais Em Jerusalém O que está acontecendo agora aqui? Pedro está levantando a voz Vocês que estão aqui Escutem Segundo os teólogos A língua predominante na época Era o greco A língua mais comum Falada lá na época Era o greco Em outras palavras Qual é o mais comum Falada na terra? O inglês Você vê que na nossa linguagem de hoje É as empresas Existem Na hora de ensinarmos Que é a língua Porque é a língua mais predominante na terra Amém irmãos? Então o greco Era a língua predominante na época Amém? Então quando Pedro Começa a falar A linguagem de uma certa palavra Será convenida por Todos Mas de quem Pedro vai falar? Vai falar de quem irmãos? De Jesus Cristo Aí irmãos O que é que o Espírito Santo Entenda Quando o Espírito Santo Dá o dom De línguas ali Até aonde Compreendo o assunto O Espírito Santo Tem como Finalidade O que está lá em João Tá? Tem lá João tem Duas coisas que eu quero ver com vocês Se nós não Escutermos a Bíblia Não dá para fechar o assunto hoje Eu estou com presta Para fechar também Abra o Evangelho de João Capítulo 16 Jesus Diz que quando o Espírito Santo Viesse Entre algumas coisas Que ele faria Vamos lá Versículo 14 Ele me glorifica Me glorifica Então uma das funções Do Espírito Santo É exaltar a pessoa de quem? De Cristo Ele tem visto O nome Pentecoste ou não? Sim ou não Mas ele não tinha Ele não tinha E não tem Só essa função Qual a outra função? Vamos lá No versículo 8 Quando ele vier Convencerá quem Do pecado? Convencerá quem Do pecado? Na praia Convencerá quem Do pecado? Agora lá no versículo 9 Do pecado Porque não Crem Em mim Que é que Estava em Jerusalém Judeus De todas as partes De toda a parte Da Terra Quando você vai Para o princípio Do evangelho Os judeus Acreditavam em Jesus? Sim ou não? Na sua maioria O rejeitaram E ao rejeitar Fizeram o que com ele? Integrar E os romanos E eles E Jesus Foi morto Além da prece De Deus Mas também Pela rejeição Do uso Porque não Deram Crenco A quem Acre os dois Meu pai amado Acho que até Meio dia um pedido Amém? Alguém Leia Versículo 36 O que penalizando Para aqueles judeus Ó Estejam certo Vocês Esses Jesus Que vocês Crucificaram Saibam Deus Feito Senhor Cristo Aí você imagina Jesus ali Cheio de gente E o testemunho Sobre Jesus É claro Ó Vocês vão Falar de mim Hein? Jesus A Menor Falou Ou não Falou E qual Foi o resultado? Versículo 37 Quem é o 37? Ouvindo que Essas coisas Não fugiram No coração Perguntaram a peito Que falharia a porta Que faremos Eles perguntam O que vamos fazer? O que que vamos fazer? Agora Então o coração Reapentado Faremos o que? Me diz o seguinte Para aí Arre? Arre? Por favor Guarda Isso aí Irmãos A gente vai ver Vamos estar aqui a pouco Arre? 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 O texto continua Arre? Que cada um dos vós Seja matinhado No nome de Jesus Cristo A remissão dos vossos pecados E recebê-los O que que Pê está falando De aí? Vocês precisam ser Se arrependerem Vocês serão Perdoados Vocês serão Matizados E vocês receberão O dom Do Espírito Do Espírito É isso Por favor Isso é muito Importante Porque o que acontece Em dias Nos abenço É muito profundo E não vai ser Com dez Que diz tudo O que ele vai ver Então a gente vai ficar tudo Não Vai Lucas 24 Lucas 24 Calente Calente Amém? Então Rezabriu o entendimento Para compreenderem As E disse Eis o que está escrito O Cristo morrerá E ao terceiro dia Jesus Para onde? E em seu nome Se entregará o que? Vg. 43 Se entregará o? Arrependimento Pê o outro Arrependimento Pê o que nós usaremos Arrependimento Diz mais Olha bem E a revisão Dos Pecados Me põe por favor Vocês serão Pergou Aos Quando? Se arrependerem Amém irmãos? O texto Continua Vamos lá Ó Em todas as nações Começando por? Aonde a igreja está? Começou por onde? Se cumpriu o que Jesus falou ou não? Sim Pregou arrependimento? Sim Pregou perdão de pecados? Sim Aonde? Aonde Depois que Eles receberam A promessa Do Pai Olha aí o versículo Igreja Olha Versículo 48 Vós sois Dessas coisas Olha o versículo 49 Envio sobre vós A promessa de quem? Mas ficaram onde? Até que? Eles não foram cheios Do Espírito Santo Para testemunhar De quem? O que aconteceu em Atos 2? Para testemunhar De quem? Agora muda o mesmo Do que aqui? Alguma pergunta? Então para não Aprendir mais No passado Capítulo 10 Entenda Irmãos A manifestação Do Espírito Santo É dada a cada um Para o que for Útil Qual é a utilidade Para engenharmos a mãe? Irmãos Deus é estratégico Deus é estratégico Ou não é? Ainda que você e ele Não entendamos A estratégia de Deus Deus sabe Que isso não é Deus pensa Numa simbologia minha Até 2050 Eu não consigo pensar Não é Amém? Então quando Aconteceu A peça jotaica Do Pentecoste Que é a peça da Coreia Quem estava em Jerusalém? Ó Guarda isso Não estava somente a igreja Mas estavam os judeus De todas as Nasceu antes E aí O que que fez Deus De estratégia Lançou a rede Pegou quantos peixes? Três mil Altos foram pegando Amém? Mas por quê? Porque esse foi o agir Do Espírito Santo Dando a mim E dando Entendimento A quem ouviu Amém? Alguma pergunta? Algum comentário Sim ou não Alguma dúvida? Lá irmão Perguntei Eu tenho cinco minutos Isso é Não Eu estou fazendo aqui Cinco minutos Lá irmão está sendo Por quê? Claro Quer perguntar É Aí você vai ver Que é uma distorção Que não pode ser Uma distorção Quem distorce A verdade Não é mesmo É por isso que tem coisa No que a gente Eu vou falar aqui Vai deixar a gente Algumas pessoas Meia Assim Jogar Mas tem que falar A função do Espírito Santo Irmãos Em essência Não é a fazer você sentir É capacitar Só que quando você Não sente Parece que o Espírito Santo Está presente Que você tem que sentir Sabe o que é que o negócio Fazer um arrepio? Ele já se arrepiou Quantas vezes Como arrepiou Aí se arrepia Vira Deus E se não se arrepiar É Acho que Deus Está imaginando Porque a gente associa A presença de Deus A nossas reações Em 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 91 Eu fui batizado No poder do Espírito Santo Agora é interessante O que eu quero explicar Com vocês Como que a coisa aconteceu Eu tinha tido Vários experiências Com orações Com muita alegria Mas eu tinha sido batizado Na época Eu estava em uma campanha Para o tempo Indeterminado Lá em Terezinha E eu estava Quando eu venho Já foi indeterminado E eu Fazendo oração Com os irmãos Em Terezinha Das 6 da manhã Às 10 da manhã Todos os sábados No tempo Essa oração Eu não consegui Três anos E eu não sei Quanto tempo Já estava andando Eu cheguei no sábado Às 10 da manhã A gente fazia Sempre a leitura Os desmontamentos Cantava no índio Fazia outra leitura E a joelha interna Aqui a gente dizia Mas eu orei Mas eu orei Eu pedi perdão Eu pular com os abertos No chão Mas eu não senti Deus E eu me senti assim No coração De inquieto Porque eu queria sentir Deus No meu jeito Olha aquele negócio Que você Se você sentiu Que você gosta de sentir Então que Deus está com você Você já comeu uma comida Que você não gostou Já Sim ou não Sim Te pergunto Sustenta você ou não Sustenta você ou não Sustenta É que muitas vezes Você não gosta Então você não está Perguntado de ser sustentado Que é Sentir o gosto Esse é o problema Da gente Se a gente não sentir Deus Vai ter que perguntar Quanto a gente Eu queria sentir Nada Aí eu não ia me perguntar Nada Nada Quarenta e cinco De joelhado E nada Quando eu me levantei Para a final As aulas Eu falei Deus Eu falei Eu não sei Porque eu não Senti Como eu queria Senti Mas eu quero te agradecer Pela oportunidade De estar aqui Agradecer A gente A gente finalizava A gente finalizava Na semana Sete Aí eu ia em casa Para o lugar E voltava Dez Cinco Para oito Para fazer o trabalho Com os oficiais Da escala bíblica Resumindo Começou o culto Pastor Carlos Que vocês conhecem bem É o diretor Da igreja De Terezinha Aí o pastor Carlos Fala assim Quero me dar um monteado Para louvar a Deus Eu estava na escala E eu lembro Que eu falei Essas palavras Irmãos Eu vou louvar o Senhor Aqui com um hino Antigo Mas é para louvar Ao Ao Senhor Irmãos Resumindo Eu fui batizado No poder do Senhor Terminando o que não tinha Mas O que aconteceu Aquele dia Se eu fosse falar Com vocês Não ia estar Quero explicar Só eu Só eu era batizado Naquele momento E só eu ouvi A voz de Deus Aquele momento De uma forma específica O que Deus Não comenta Está falando Vocês é que agora Porque é muito bom Então Por favor Não limita Deus A seus sentimentos Deus é muito 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 Mais Para finalizar A questão de hoje Olha Busque com constância O poder de quem? Você está buscando No poder do Espírito Santo Atenção Está buscando Mas Para quem? Esse é o que está Para quem está buscando? O que está acontecendo? É interessante A gente Não dá A palavra de verdade A gente Não tem Ação Eu Não tenho Uma praia Eu buscava Tudo E meia Também O que é Que é Cheio E e mais Mas o ser cheio Não é da gente Mas a gente vai acabar de ser tratado Mas a gente vai acabar de ser tratado Agora sim o querer É ser batizado Mas o ser cheio Então a direção Hoje Você me pede Dessa palavra Amém Buscar então por aqui Eu não quero logo para mim Buscar exatamente Para que? Para que? Para que? Para testificar De Cristo Em toda maneira de viver Por exemplo Em Atmos capítulo 2 Qual a maneira que Cristo Foi testificado Foi na mensagem de Pedro Uma coisa foi assim Outra coisa foi a mensagem Sabe? E em Atos 16? O que aconteceu em Atos 16? Qual incisavam presos? Apoiaram Foram amarrados Aí eles sentaram lá Amarraram no lado do outro Aí começaram a lamentar É essa vida de Cristo Não A gente entrou em Jesus Eu acho que quando saímos daqui Vou parar É esse o assunto deles? Não O que eles fizeram lá? Eles cantaram Irmãos Quem está machucado pode cantar? Olha que difícil Olha que difícil Tem Tem essa nossa resposta Quem está machucado pode cantar? Pode, mas é difícil Então que motivo você ia cantar? Que motivo você ia cantar? A gente na Bíblia diz assim Quem está alegre? Será que é possível estar machucado e estar alegre? Depende do motivo do machucado Os ícimos estão machucados por causa de que? Porque apanharam na vida de Jesus E choraram com o morto Jesus deve se verificar Aí eles cantaram Então tinha louco? Tinha Eles oravam Quem está Quem está triste? Então eles podiam sentir a dor Ia tocar a louco lá para ele Eles oravam Mas tinha uma alegria A razão era Cristo Então o que eles fizeram? Ter explicado de Cristo Sem falar nada Com os presos Passe lá Só cantar Quando precisou de eles falar? Crê no Senhor Crê no Senhor Jesus Será salvo tu? Descute com a intensidade O poder do Espírito Santo Então irmãos Descute com a comunhão Você fica com a comunhão Descute da comunhão Aproveita isso Então Com a comunhão com Deus irmãos Não é? É mais ou menos o seguinte É... Vou falar assim Sobre o casal Que é mais fácil Tem hora que você não tem nada Para falar com o seu esposo Ou com o seu esposo Mas você deita no ombro dela Você deita no ombro dela Quando você deita Você sente o que aí? Seguro Porque você sabe O que você está? Sabe o que você está? Então tem hora Que você precisa aproveitar A presença do Espírito Santo Para descansar Para descansar A gente não descansa Porque não aproveita A presença dele A gente não repousa nele Sabe o que eu quero fazer? É compartilhar nosso coração Abre o coração O Espírito Santo Pai É você conversar com o Espírito Santo A Bíblia diz que Ele intercede por você Então quando você conversa com o Espírito Santo Ele te ajuda Nas suas Fraquezas Aonde Paulo vai dizer assim óh Torço para todas as coisas E Deus te abençoe Obrigado